O tempo principal do Grêmio, tá? Vou passar meio rápido em algumas posições e outras a gente para um pouco e discute, tá? Cara, uma das posições que eu acho que não tem muita discussão, porque todos são goleiros jovens, são jogadores jovens, é a posição de goleiro, tá? Que tem o Adriel, que tem o Breno, que tem o Chapecó e que tem o Felipe Chaiby. Então todos os jogadores são jovens, acredito que o Grêmio permaneça com todos eles, se não houver proposta, né? Pelo Breno ou pelo Chapecó, que também não descarto, já que são jogadores lembrados inclusive para a seleção brasileira, né, Marião? Mas se não houver nada diferente, é isso, né? Ficam os quatro e vamos embora. Ah, eu não acho que o Grêmio tem que ir para o mercado pensar em goleiro, tendo em vista Chapecó e Breno. E eu boto Chapecó e Breno, porque para mim é Chapecó e Breno. Para mim é Breno e Chapecó. É, para mim é Chapecó e Breno. Mas não vejo o porquê do Grêmio ir para o mercado. Acho que o investimento do Grêmio não tem que ser em goleiro. A não ser que venha alguém da Europa e despeje um caminhão de dinheiro, porque o Grêmio vai precisar. Toma cinco de euros pelo Breno. Porque o Grêmio vai precisar, o Grêmio vai precisar de dinheiro ano que vem. Independente de Série A ou B, vai precisar de dinheiro. Só assim para ir para o mercado. Agora, não tem nada, ou é só sondagem, é só... Meu, vai procurar um zagueiro ou dois. Vai procurar lateral esquerdo. Vai procurar volante, meio... Cara, camisa 10. Com certeza, assim, eu posso dar com a língua nos dentes aqui. Mas assim, na minha opinião, eu acho que o Pedro Lucas não vai ser o nosso meia para o ano que vem ainda. Eu acho que ele não vai. Eu acho que não é o ano dele ainda. Não, eu acho que não. Eu acho que ele é o guri que tem que jogar. Ele tem que entrar, sabe? Ele tem que estar no grupo principal. Garruxão, bota ele. E não me bota, pelo amor de Deus, não me veio com cinco minutos. Não me veio com cinco minutos. Tem que ser pelo menos, assim, 30 minutos. Ou sai como titular ou entra no segundo tempo. Tem que botar o guri a jogar. Mas eu não vejo ele... Pode acontecer que o guri exploda o ano que vem. Mas os jogos que eu vi dele no Aspirantes... Franzino ainda é muito... Cara, ele é Franzino, né? Ele é um guri baixinho e ele é fraco. Vai pegar um volante tipo o Thiago Santos da vida e vai tocar ele lá naquele bancada. Sim, só o joguinho de campo. Então, assim, não acho que o Pedro Lucas é o nosso 10 para o ano que vem. Tem que contratar. Então, a visão do Grêmio não pode ser olhar para o goleiro. O goleiro, a gente tem três, pelo menos três bons goleiros ali, né? E ainda subiu o Felipe agora também, que era da transição, né? Então, tá tudo certo. Uma posição que o Grêmio vai ter que olhar com carinho é a zaga, tá? Por quê? Juan. Juan não é mais jogador do Grêmio, né? Ainda cumpre seu empréstimo até o final da temporada. Depois vai lá para a Itália, vai lá para o Sazuolo. A gente tem a nossa dupla titular. Dupla monstra, né? Que é a Jerome e Kahneman. Mas que eu venho falando já há algum tempo. Desde o começo da redação, quando eu comecei aqui, eu falava Jerome e Kahneman, olha, então tá acabando, tá acabando. Ele não conseguiu acompanhar o Gilberto no contra-ataque. E o Grêmio ainda não fez nada com a zaga. O Grêmio ainda não fez nada com essa zaga. Não se movimentou. E aí, no grupo principal, a gente tem ainda Paulo Miranda e Rodrigues. Rodrigues renovou o FK e acredito que tá ok. Rodrigues ficar... Mas é grupo, né? Não é titular. É para grupo. E aí, o Paulo Miranda aqui, né? Não permaneceria com o Paulo Miranda, evidentemente. Ah, eu tenho que ir embora. Já tinha que estar indo embora em 2020. Só que aí, Marião, a gente fica então só com o Kahneman, Jeromel e com o Rodrigues. Só com esses três de zaga. Eu acho que um grupo, no mínimo, tem que ter cinco zagueiros. Mas no mínimo, cinco zagueiros. O que acontece? Suspensão, lesão e tal. Ainda mais dependendo da tua formação tática, né? Sim. Então acho que o Grêmio... Tu vai querer fazer uma variação daqui a pouco para um 3-5-2, como já foi falado esse ano. Aí tu fica com dois. Com três zagueiros no grupo principal, tu não faz. Não tem como. Não faz, não tem reserva. Se tiver cinco... Se tomar vermelho, não tem como substituir. Se o cara se machuca durante o jogo, tu não tem como substituir. Exato. Se tiver cinco, se tiver cinco jogadores, tu fizer uma formação com três e um toma um cartão amarelo e tá suspenso. Aí tu só fica com um... Não tem como. Não tem como. Então acho que na minha visão, Mário, não permanece Paulo Miranda, não permanece o Rua, por óbvio. Mas o Grêmio precisa ficar com o Rodrigues, segurar o Rodrigues. Não vendeu o Rodrigues agora. E aí, meu... E a gente não sabe como é que vai ser o futuro do Jeromel pra 2022. Se o Grêmio permanecer... Em princípio, ele vai ficar. É, se o Grêmio permanecer na primeira divisão, Jeromel e Kahneman. Agora, se o Grêmio não permanecer, fica muito difícil, cara, ficar com o Jeromel e com o Kahneman, os dois. Na internet aí surgiu um card com o Jeromel com a camiseta do Flamengo. Cara, que o lá, fake news... Não, 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 é. Uma fake news... Parece aquele... Nada. Parece aquele perfil fake news de futebol, tá ligado? Ah, daí eu vejo a gurizada falando... Ah, porque o Jeromel... Meu, não tem nada com o Jeromel. Nada. Não, não. Nada. Jeromel, em princípio, encerra a carreira o ano que vem no Grêmio. Ou, faz uma temporada boa 2022, tem condições de jogar mais um ano, ele deve renovar. É a vontade dele. Ele já disse isso um milhão de vezes, cara. Não é nem dinheiro, porque o Palmeiras já ofereceu um caminhão de dinheiro pra ele, não foi? É. Só eu fico pensando, tá? Eu fico pensando na sequência. Se o Grêmio não estiver na primeira divisão, pode... Pode ser complicado. Pode ser complicado permanecer por conta do alto salário. Por mais que ele baixe... Aí é um problema. É um problema. Aqui, ó, o Thiago Carrera deixou dois reais pra gente. Valeu, Thiagão. Será que escapamos com 45? Tô achando altos os pontos do 16º. Bom, hoje tem jogo do Bahia, né? Hoje tem jogo do Bahia, Bahia e Flamengo. E, dependendo do que acontecer, pode baixar a projeção. Como é que se faz a projeção, tá? Pega o primeiro fora da zona e aí tu pega o aproveitamento desse time no campeonato e se projeta. Ó, se esse time mantiver o mesmo aproveitamento até o final do campeonato, soma-se tantos pontos. Com o que já tem, aí tu bate aquela régua ali. É pra sair. Entendeu? Então, hoje tá... Opa! E aí, tudo certo? Isso que tu acabou de assistir foi um corte do Redação. Redação Pachola que agora vai ao ar de uma maneira mais compacta, digamos assim, né? Dá uma e meia até as duas e meia da tarde todos os dias. Se tu curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto, te inscrever aqui no nosso canal. E, claro, se possível, clica ali no botãozinho de esteja membro. Tu vai curtir o que tem ali. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho